Toda criação exalta A majestuoso rei Tu é sempre bom Eu sei, nunca haverá um tempo Que não haja mais canção Tu é sempre bom Tu é sempre bom Anjos ao redor do trono Cantam santo, santo ao rei E os anjos ao redor do trono Cantam santo, santo ao rei E os anjos ao redor do trono Sua vontade Sua vontade boa e agradável Seu trono jamais terá fim Seus cabelos brancos como a neve Todos te amam Céus e terra te adoram Anjos ao redor do trono Cantam santo, santo ao rei E os anjos ao redor do trono Anjos ao redor do trono Cantam santo, santo ao redor do trono E os anjos ao redor do trono Santo 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 Mostra-nos tua face Santo 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 Mostra-nos tua face Mostra-nos tua face Sua vontade boa e agradável Seu trono chamar Terá fim Terá fim Seu trono Seus cabelos brancos como a neve Todos te amam Céus e terra Anjos ao redor do trono Anjos ao redor do trono Anjos ao redor do trono Cantam santo, santo ao rei Anjos ao redor do trono Cantam santo, santo ao rei Santo, santo Mostra-nos Tua face Santo, santo Mostra-nos E nós queremos Queremos ver O Seu sol Como chama Nós queremos ver O Seu sol Como chama Nós queremos Nós queremos ver O Seu sol Como chama Nós queremos ver O Seu sol Como chama Nós queremos ver O Seu sol Como chama Nós queremos ver O Seu sol O Seu sol Como chama O Seu sol Mostra-nos quem tu é Mostra-nos quem tu é Mostra-nos quem tu é Eu acho que esse ponto já ficou bem claro Que a gente não veio fazer uma apresentação Então Eu gostaria muito que você fechasse seus olhos Sabe, é muito Antes de você fechar os olhos É muito importante a gente Pensar que às vezes nós passamos 20, 30, 40 anos na igreja E nós nunca experimentamos um ambiente profundo De adoração Então Eu tenho ministrado há muito tempo Já tenho Tido o privilégio de fazer isso E Eu desisti De fazer boas apresentações Há muito tempo atrás Nós não estamos aqui pra repetir o que vimos E nós temos no YouTube Amém Então Feche seus olhos Onde você está Você já pensou se A presença do Senhor Enche esse lugar Como nunca antes Você já pensou se você Acorda daqui 6, 7 horas Porque o Senhor te visitou E você Teve uma experiência Tão marcante na sua vida Você nunca mais consegue ser o mesmo Que os seus vícios Não existem mais Que as suas dificuldades Elas se tornam minúsculas Porque a presença te visitou Já parou pra pensar nisso Afasta um pouquinho Assim, ó Afasta um pouquinho Pra você poder ter liberdade De adorar Vocês estão tão pertos Que vocês nem estão ouvindo direito Afasta um pouquinho Dá um espaço Levante suas mãos Sim Eu não quero ser rude Mas talvez eu não toque a música Que você gosta Amém Talvez a gente nem toque músicas Vamos lá, alguém Nós sonhamos com o avivamento Mas nós não nos portamos como tal Nós precisamos nos portar Como alguém que deseja o avivamento Vamos lá Alguém está disponível Pra romper com o script Alguém está disposto A romper com a liturgia Aqui hoje Então feche seus olhos E comece a olhar pra ele Comece a dizer Senhor Jesus Eu quero Eu quero ser tocado Eu quero te ver Eu quero experimentar Uma nova realidade Você que ora em línguas Comece a cantar em línguas Agora Vamos fluir junto com o ambiente Não tem pressa Nós não precisamos Performar nada Apenas vamos esperar Vamos lá Apenas 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 vai Apenas vamos lá Apenas vai Amém. Amém. Ó Deus de nossos pais, visita-nos, visita-nos Deus. Amém. Libera anjos aqui, Espírito Santo, para adorar o nome de Jesus, o nome do Cordeiro de Deus que venceu. Senhor, permita-nos experimentar, talvez apenas um vislumbre da sala do trono. Talvez o som vislumbre, Senhor. E nós queremos ter o seu sol. Levante seus mãos bem alto. Como chama. Vamos dar com intensidade. Nós queremos ver o seu sol. Como chama. Nós queremos ver o seu sol. Os seus olhos. Seus olhos. Como chama. Mostra-nos quem Tu é. Mostra-nos quem Tu é. Mostra-nos quem Tu é.